Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa agora pela manhã de um tradicional café da manhã que acontece todos os anos aqui no Palácio do Planalto com jornalistas. Depois, às 11h30 da manhã, Dilma Rousseff participa da apresentação de novos oficiais generais recém-promovidos aqui também no Palácio do Planalto. Depois, à uma da tarde, a presidenta Dilma Rousseff será homenageada em um almoço no Clube Naval de Brasília. Na parte da tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa às 15h da soleneidade de devolução simbólica do mandato de João Goulart. O evento acontece no Congresso Nacional. Em novembro, deputados e senadores aprovaram o projeto que anulou a sessão do Congresso de 2 de abril de 1964, em que foi declarada vaga à presidência da República, então ocupada por João Goulart. Essa vacância abriu espaço para que militares tomassem o poder aqui no Brasil. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto